Hoje eu vou falar sobre como foi a minha experiência estudando inglês aqui na Austrália. Good day, mates! Hoje eu vou falar sobre mais uma experiência da minha jornada na Austrália. Como que foi estudar inglês para uma pessoa que chegou aqui sem inglês nenhum, absolutamente nada. Isso que eu vou contar mais antes. Se você não viu nenhum dos outros vídeos da jornada na Austrália, vai aqui nos meus vídeos no canal no YouTube. Tem também muita informação sobre Austrália, o Working Holiday Visa, lá no meu blog likewonderlast.com. E não esqueça, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like nos vídeos, assim eu posso continuar fazendo muito conteúdo para vocês. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, e todas as vezes que eu tinha que escolher na escola, se eu queria estudar inglês ou espanhol, eu ia para espanhol. Sempre fui apaixonada por espanhol, falo fluente hoje em dia, mas eu não gostava de inglês, odiava, então sempre eu fugia desse idioma. Quando eu decidi vir para a Austrália, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu tenho que aprender inglês porque eu queria fazer um trainee. Se você perdeu o porquê que eu saí do Brasil, olha esse vídeo aqui em cima que eu vou deixar para você. Eu tinha que aprender inglês para fazer a prova de trainee. E eu falei, melhor eu ir para lá e aprender no país. Falei, cara, tem que ser assim, senão eu não vou aprender de forma alguma. E eu apliquei tudo com a agência, como eu falei, eu tinha o Working Holiday Visa, eu não precisava pagar a escola, nem nada disso, mas a agência falou, é melhor você fazer um mês de inglês, já que você não tem nada. Eu falei, tudo bem, concordo. Então, eu fiz tudo que a minha agência falou para mim fazer, foi um pouco errado, não foi, dá uma olhada nos outros vídeos que você vai entender. E eu vim para a Austrália, a primeira cidade que eu morei foi Gold Coast. Eu comecei a estudar inglês na Chefston, que fica em Southport, em Gold Coast. Era uma área muito legal, tinha muitos brasileiros na minha classe. Eu acho que tinham duas pessoas que não eram brasileiras, para falar a verdade, eram todo mundo brasileiro. Não só na minha classe, na escola inteira tinha muito, 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 muito brasileiro. Gold Coast é conhecido por ser uma região onde a maioria dos brasileiros vão, né? Então, muita gente considera o Brasil que deu certo. E eu fui na cara e coragem para aprender, comecei num nível super básico, porque eu não sabia absolutamente nada. Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei na imigração, eles começaram a revistar minhas bolsas, queriam ver tudo o que eu tinha dentro, e eu não tinha absolutamente ideia alguma do que eles estavam me falando. Eu só balançava a cabeça e falava, cara, não tem ideia do que eles estão falando, não entendo nada. A mesma coisa aconteceu com a minha homestay, que eu já falei no vídeo passado da jornada na Austrália. Foi bem legal para ter esse primeiro contato com o inglês. A minha sala de aula tinha 20 pessoas. A minha professora era australiana, ela era um amor de pessoa, ela sempre estava explicando tudo, e era tudo em inglês. A gente não entendia nada, não tinha problema. Ela sempre dava a entender que a gente ia pegar, assim, com o tempo. Vou falar a verdade. Eu fiz um mês, não aprendi praticamente nada. Aprendi o básico do básico do básico, que era o que eu já tinha aprendido um pouco quando eu fiz no Brasil. Mas não comecei a ter conversas, não comecei a fazer perguntas, não tive esse avanço. Como eu paguei só um mês de escola, porque com o Working Holiday Visa eu não precisava, eu não aprendi muito. Não foi uma coisa, assim, que eu fui gradativamente melhorando. Eu conheço vários amigos que ficaram, que foram, faziam os deveres, levavam a sério, que foram, sim, evoluindo. Então, isso depende muito do seu objetivo. Se você vem com o Working Holiday Visa, como foi o meu caso, que eu queria trabalhar, queria aprender inglês, mas eu acabei que eu não aprendi na escola, aprendi depois nas fazendas, que eu vou contar. Então, não esquece, inscreva-se aqui pra saber como que foi essa experiência. Não foi muito legal, não foi proveitoso. Mas, e também lembrando que se você tiver o Working Holiday Visa, você só pode estudar por quatro meses na escola. Mesmo que eu quisesse ficar um pouco mais, eu teria aprendido bem pouco nesses quatro meses. Então, pra mim, não valeu muito a pena. Se você tá no Brasil e já estudou inglês, já sabe um pouco, e vai vir aqui com visto de estudante, com certeza vai ser uma ótima oportunidade, vai ser um bom investimento, porque as escolas aqui são muito boas, eles forçam os alunos, eles querem que todo mundo aprenda. Tem uma diferença significante dos cursos que acontecem de dia para os cursos que acontecem de noite. Não sei se em todas as escolas, mas muitos, muitos, muitos amigos meus sempre falaram isso, que os cursos que são de noite, geralmente, eles são mais fracos. Os professores não têm tanto interesse de passar conhecimento, porque a maioria das pessoas que estão lá é só por causa do visto. Geralmente, os cursos que são de dia, eles são mais proveitosos, os professores estão com mais paciência, estão querendo passar bastante conhecimento. Isso é uma coisa que eu escutei de muitas pessoas, pode variar de escola a escola, então depende muito. Nunca estudei inglês em Sydney, estudei sim para fazer marketing e management, que foi totalmente diferente, e eu percebi essa diferença do curso de de manhã para de noite. No de manhã, eu tinha uma professora que era muito dedicada, ela queria muito que a gente aprendesse, já de noite não foi assim. Eu vou contar um pouquinho mais como que foi essa minha experiência estudando esse curso, que é o VET, que é o chamado de VET. Não é VET veterinário, tá? É de Vocational, Educational and Training. Então é bem diferente, são cursos preparatórios para quem quer trabalhar na área de gerenciamento, marketing, tem muitos outros. Esse eu fiz em Sydney, e eu vi realmente essa diferença dos cursos de dia para os de noite. De noite, meu professor não estava absolutamente nem aí para nada. e eles são mais curtinhos, então tem um pouco de diferença. Se você está vindo para a Austrália para se preparar para o IELTS, para aprender inglês, ou até para fazer um VET, eu recomendo fazer um investimento em você e estudar numa escola boa, que tenha um nível bom, onde você vai aprender, onde você vai se dedicar e vai trazer esse retorno do investimento que você está colocando. Uma coisa legal que a minha escola tinha é que eles davam um curso de barista e também um curso de preparação, assim, para carregar bandeja, explicava sobre produtos de limpeza. Foi bem legal, eu ganhei tudo isso num pacote que eu fiz para esse mês que eu fiquei estudando. E eu fui no curso de barista, foi muito interessante. Eu não entendi muito o que a pessoa falava e explicava, então foi bem difícil. Eu recomendo fazer um curso de barista, assim, com alguém que entenda e fala em português, se você tiver essa possibilidade, ou se você já fala um pouco de inglês, encara, vá em frente. Mas no meu caso, eu não aprendi muito porque eu não entendi o que eles falavam. E o curso que me preparou também para fazer currículo, para carregar bandeja, para limpar, foi um curso bem básico, foi um dia só, mas foi bem legal. A experiência valeu muito a pena. Minha jornada, minha experiência com o inglês, com a escola de inglês, foi bem curta, então não tenho muito para passar para vocês. Eu recomendo a sempre investir em você em primeiro lugar, seja qual for o seu objetivo. Se tiver com o Working Holiday, não esqueça, você não pode estudar mais do que quatro meses. E se liga, inscreva-se aqui no meu canal para saber como que eu aprendi inglês com o meu Working Holiday Visa, apenas trabalhando nas fazendas. Muito obrigada por assistir o vídeo, deixe o seu like. Se tiver interesse sobre o Working Holiday Visa, vai lá no meu blog que tem todas as informações. E também, eu tenho o meu e-book Tudo sobre o Working Holiday Visa que tem como aplicar, os documentos, tem toda a informação nesse e-book. Muito obrigada e até a próxima!